Você que nos acompanhou no primeiro episódio de Gdansk, em que mostramos para vocês a parte antiga da cidade, algumas das principais atrações, neste episódio vamos focar na Gdansk do século XX, aquela que sofreu a Segunda Guerra Mundial e também que vem trazendo eventos de mudança na segunda metade do século XX, quando vai enfrentar o regime comunista que estava instalado aqui na Polônia. Gdansk lutou muito para ter sua autonomia. Antes do século XVIII enfrentou uma batalha contra os suecos. No final do século XVIII foi anexado à Prússia. No século XIX foi a vez dos alemães. No início do século XX, por conta do Tratado de Versalhes, aqui vai se tornar uma cidade autônoma, não seria mais parte da Polônia. Mas vai existir aqui aquele chamado Corredor Polonês, ou o Corredor de Danzig, porque ela teve o nome mudado pelos alemães. Esse Corredor Polonês era por onde a Polônia teria acesso ao Mar Báltico. Enfim, em 1939, a Segunda Guerra Mundial começa porque a cidade é atacada pelos nazistas. Com o fim da guerra, sob a influência soviética, também aqui vai começar a ter um regime comunista. Nos anos 1980, começa a haver uma série de movimentos que vão trazer, enfim, a democracia para este local. E agora, Gdansk é uma cidade da Polônia, enfim, em paz. Este é o museu da Segunda Guerra Mundial, que fica aqui em Gdansk. Faz todo sentido ele estar aqui nesta cidade, pois foi aqui que começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando os nazistas atacaram uma base na península de Westerpleit. Este museu foi inaugurado em 2016. Ele é um prédio, uma arquitetura super diferente. Ele é de tijolos com esse vidro aqui que ilumina o seu interior. Aqui tem café, biblioteca, sala de conferências, até um hotel. E embaixo, no subsolo, fica a exposição permanente. Agora a gente vai entrar para conferir e te convidamos a vir conosco. É muito interessante observar a construção da narrativa, que vai dar o contexto da Segunda Guerra Mundial aqui nesse museu. Ele vai começar falando da crise da democracia após a Primeira Guerra Mundial, e o surgimento de três grandes regimes totalitários, na União Soviética, na Itália e na Alemanha. E é muito interessante, porque quando a gente fala sempre de Segunda Guerra Mundial, a gente fala sempre da Alemanha, nazista invadindo a Alemanha, nazista invadindo... E aqui na Polônia, eles não colocam só na conta da Alemanha. Eles colocam também na conta da União Soviética. E tanto que a primeira sala, após a introdução do museu, é sobre a União Soviética. É muito interessante observar essas questões da construção e das narrativas da história. É muito divertido. A primeira sala trata, então, da União Soviética, a ascensão desse comunismo real. A segunda sala vai falar do fascismo, esse modelo da extrema-direita que surge na Europa, na Itália. Então, ela vai dar conta desse momento na Itália. Vamos agora para a terceira sala. Vamos lá. E aqui também, nessa construção da narrativa, na percepção da guerra, eles vão mostrar o papel da Ásia e do Japão, especificamente. A crise chega até lá. Como é que o país, então, responde a esse movimento do mundo pós Primeira Guerra Mundial. E aí, aqui é o país. E aí, aqui é o país. O Museu da Segunda Guerra é realmente um lugar que você precisa visitar aqui em Gdansk, né? Ele começa a sua narrativa no final da Primeira Guerra Mundial, o mundo no período entreguerras, vai falando dos atores que acabaram causando a guerra, como é que as populações viveram, as resistências, enfim, a perda dos direitos, crimes de guerra, desenvolvimento tecnológico nesse período, como os países precisaram se reconstruir no pós-guerra. Então, realmente, uma visita muito interessante. A exposição tem interações, ela tem alguns momentos para interatividade, diferente de outros museus, ela é apenas para você clicar em alguns locais, ter algumas informações. Mas, enfim, vale muito a pena, ela é muito completa. E, assim, de outros museus que nós já vimos sobre a Segunda Guerra, ele parece ser o mais detalhado. detalhado, né? Achamos, assim, que vale muito a pena, realmente, você curte, né? Você gosta de conhecer esse período da história. Aqui é um lugar imperdível. Muito obrigado, só meu melhor, realmente, você livro vocês são produzidos. É um lugar intenso. É um lugar incêndo essas foram fe Ripseões. A cidade de Gidansk Que viveu o século XX com muita agitação política, guerra, enfim Na primeira metade do século ela viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial Na primeira metade do século passado ela vai viver um período tenso Por conta do domínio soviético sobre esta região do leste europeu O governo polonês era um governo que estava submisso à União Soviética Então nos anos 1980 aqui vai surgir no Estaleiro Lene O único sindicato livre do leste europeu, o Solidariedade Esse sindicato ele teve a participação de católicos bem ligados à igreja De pessoas de esquerda contra a União Soviética Era um movimento de fato muito importante Que estava lutando pelo retorno de uma democracia Tanto que o seu principal líder, o Lech Walesa Ele vai se tornar o primeiro presidente da Polônia Após a queda da Cortina de Ferro aqui Ele vai governar a Polônia entre 1990 e 1995 Música A CIDADE NO BRASIL Estamos no Centro Europeu de Solidariedade, que é um espaço dedicado à memória deste movimento, do Solidariedade. Ele tinha como sua principal premissa a não violência, essa era a sua estratégia de luta. Ele foi apoiado grandemente pelo Papa João Paulo II, que em Varsóvia vai fazer um discurso e fala da importância desse movimento na luta contra esse comunismo que vinha dominando essa parte da Europa. E a partir daí esse movimento vai se espalhando para outras regiões da Polônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL